Vamos a capital penambucana, vamos ao Recife, com o nosso repórter, o repórter da Secretaria de Imprensa do Estado de Pernambuco, também da Rádio Papacassa na capital penambucana, Marcos Leite, bom dia. Ok, muito bom dia Paulo, bom dia amigos do show da manhã, em bom contato, do agréstico penambucano. Pois é minha gente, é um prazer imenso retomar esse contato de informação do serviço direto do estúdio de rádio da Secretaria de Imprensa do Governo de Pernambuco, que é também, conforme Paulo frisou, estúdio da Rádio Papacassa no Recife. E aqui temos o prazer de receber a gestora ambiental, Joana Sampaio, que é consultora do Porto Digital. O Porto Digital, minha gente, é vinculado ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Joana, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos, bom dia Paulo. Você vem falar pra gente, escuta a Rádio Papacassa, no programa do show da manhã, que é um assunto, assim, bastante atrativo, porquanto interessante e necessário em termos de discussão desse mundo moderno. O assunto é lixo eletrônico, e isso preocupa, não é, Joana? Exato. O que a gente vê é que todo mundo, hoje em dia, tem um equipamento eletrônico, né? Um computador, um computador, um celular. E é uma situação que, hoje em dia, quando a gente não usa o equipamento, a gente não sabe o que fazer. Então, o Porto Digital, ele vem com essa perspectiva de estar dando, de estar gerando conhecimento, né? E estar podendo estudar algumas ações nesse sentido. Do que fazer com o nosso lixo eletrônico. Joana, permita pro ouvinte da Rádio Papacassa, que é a primeira vez que a gente conversa só a respeito do Porto Digital, pelo menos eu, vamos explicar rapidinho o que é o Porto Digital. Então, o Porto Digital é um parque tecnológico que abrange 173 empresas, hoje em dia, situadas no Recife Antigo. É no bairro do Recife, tido o Porto da Capital, onde nasceu a capital, e por isso o Porto Digital localiza-se no Recife, mas tem reflexo com as suas ações, com as suas iniciativas em todo o Estado. Exato, isso. Há já visto um projeto chamado Corpo Desembarca, do qual a gente vai falar, não hoje, mas brevemente, aqui na Rádio Papacassa. Muito bem, voltemos ao lixo eletrônico. Que destinação, o que o Porto Digital está fazendo, já fez, em termos de parceria, de contato com autoridades, de turismo interior, para ver como se avançar com relação à destinação final do lixo eletrônico? O Porto Digital vem trabalhando desde 2010, no sentido de estar, primeiramente, fazendo um levantamento do que constitui os equipamentos eletroeletônicos, quais são as características, os componentes. Posteriormente, a gente realizou um seminário internacional sobre resíduos eletroeletônicos, que foi realizado em fevereiro de 2011. E, através desse seminário, a gente teve funções de estar discutindo nacionalmente, e internacionalmente, sobre as práticas de gestão de resíduos eletroeletônicos. Esse seminário, a gente teve funções de se articular com alguns atores, tanto do nível Brasil quanto do internacional, e a gente conseguiu identificar algumas ações. Em Pernambuco, a gente consegue identificar apenas as instituições, as organizações que trabalham, efetivamente, com a gestão de resíduos eletroeletônicos, mas focada na parte de inclusão digital, na parte de recontinuamento de computador e doação para algumas organizações carentes ou não governadoras. Muito bem, eu vou fazer agora uma pergunta estratégica. O que é que você, como gestora ambiental, como consultora do posto digital, recomenda ao cidadão, a cidadã, ao professor, ao pessoal de lan house, que tem muito computador, a quem tem telefone celular e quer descartar uma bateria, qual a sua recomendação? Bom, então, no sentido de baterias e pilhas, a gente tem o Banco Santander, que já em toda a agência bancária tem um coletor de pilhas, baterias e celulares. Então, sempre que você tiver um desses produtos, digamos assim, um desses resíduos, que você encaminhe para esses agentes. Nunca descarte no lixo comum. No sentido de computadores, impressoras, a gente sugere que sejam encaminhados para doações. Então, algumas organizações que trabalham com a questão da inclusão digital, de estar propiciando com que as pessoas que não têm acesso ao computador, à internet, essas empresas, elas dão condições a isso. Então, a gente sugere que se você tem um computador ou impressora que ainda tem as condições de uso, que seja encaminhada para doações para instituições que têm inclusão digital e os equipamentos que não tenham mais nenhum uso, que são retornados para as lojas onde foram compradas, ou que essas lojas, que elas não receberem, que sejam contactadas os fabricantes, porque eles têm a obrigação de ir recebendo esse lixo. É uma orientação muito importante, certamente, que vai ser seguida por isso. Primeiro é o seguinte, só no caso do computador, nunca jogar fora, nunca jogar no lixo, porque no caso do computador, e eu chamo a atenção do ouvinte da Rata Batata para isso, Joana, ele tem muita substância tóxica nisso? Isso. Vou expandir, eu vou dizer que o computador, a pilha, a bateria, todos os equipamentos eletroeletrônicos, eles nunca devem ser jogados no lixo comum. Eles sempre devem ter um encaminhamento para emprego do computador, a loja ou o fabricante. Nunca lixo comum. No caso do computador, você dizia que tem muitas substâncias? O computador, ele tem mais de mil substâncias. Mil? Ele já tem mais de mil substâncias. Dentro dessas substâncias, a gente tem aí metais pesados, metais preciosos, ouro, prata, que podem ser, que se tiverem uma destinação correta, eles podem ser recuperados. Então, a gente pode transformar em matéria-prima e incluir no ciclo produtivo novamente. Você falou ouro, prata, deve ser coisa muito pouquinha, né? Não vale a pena estar mexendo. Não, a gente não orienta para quem coloque as mãos e tem esse... Até porque tem só material tóxico, é perigoso. Muito bem, ao final da entrevista, mais uma orientação, por favor. O plano de contato, o site do Porto Digital, para que a população do Acreche todinha, todinha, para interagir mais com o Porto Digital, saber mais sobre as ações e iniciativas e conhecer mais a respeito dessas precauções que devem ser consideradas. Marcos, quem tiver alguma dúvida ou estiver precisando de alguma orientação, pode entrar em contato conosco. O nosso site é www.portodigital.org e o telefone para contato é o 381-3419-8118. 8131-38118. Desculpa, repetindo. Obrigado, lê. Sim, e o site é www.portodigital.org. Joana, obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Marcos. Obrigada, Paulo. Nós conversamos com a consultora ambiental, Joana Sampaio, consultora do Porto Digital, especialmente para a Casa de Bom Conselho. Obrigado.